Verso 3, com um guento derramado. É. Como é um guento derramado, né? Está falando do óleo, né? O óleo, o batismo com o Espírito Santo. Ela dá um são, né? O candeia chamado para a última hora. Por que tem que ser batizado com o Espírito Santo? Então, o comentário é assim, né, Adam? Por que essa doutrina é importante para esse momento? O batismo com o Espírito Santo, e por isso está dentro da organização, da revelação desse momento, dessa escola bíblica. Porque não tem como você ser preparado para um momento que vai ser vivido pela fé, se não for pelo Espírito. Não tem como alguém, no mundo que nós estamos vivendo hoje, cheio de valores pervertidos, fazer o meu filho crescer, ou eu me manter numa constância, numa doutrina, em algo que está escrito, que tem dois mil anos. Escrito no Novo Testamento, mas que são princípios bíblicos desde a criação de todas as coisas. Se você pegar a Bíblia, você vai ver que o Gênesis, a história do Gênesis, até o capítulo 6, principalmente, é a coisa mais real e atual que existe até hoje. Então, como que eu vou manter isso de pé, isso de pé, sem eu ser batizado com o Espírito Santo, e para eu ter ousadia para falar, para eu ser preparado, para eu ser transformado. como que eu vou aprender a ser cidadão do céu se o Espírito não mora em mim, não transforma, de dentro para fora, a vida de cada um de nós. Então, essa é a importância de você, a gente está fazendo menção que essa é uma doutrina bíblica que está profetizada no livro de Cantares. Ah, por que no livro de Cantares? Está em outros lugares? Está também, mas nós estamos estudando Cantares, e o Cantares é um livro que desperta uma certa curiosidade, mas ele é bem propício para o momento que nós estamos vivendo, porque fala de um relacionamento, de um homem com a mulher, o noivo com a noiva, e esse momento que nós estamos vivendo, a gente só vive se a gente estivesse vivendo intensamente um relacionamento com o Senhor, e esse relacionamento com o Senhor, com a Palavra, com Deus, ele é vivido, porque o Espírito Santo que mora em nós nos motiva e nos incita a sermos tão tão recíprocos, ele quer que nós sejamos muito recíprocos no relacionamento com o Senhor. Então, todo o amor de Deus que foi manifestado, principalmente na cruz do Calvário, em Jesus, é só o Espírito Santo que nos convença no tempo de hoje, para que nós sejamos, assim, intensos, intensos, é como se abraça acesa no nosso coração, para nós respondermos todos os dias aquilo que o Espírito Santo quer de nós. Não é o que nós queremos. Por quê, Adam? Adam, é mais fácil, às vezes é mais fácil você parar e chega o final de semana, você tem o seu lazer, sua casa, o seu sítio, mas muitas vezes nós temos que sair cedo, acordar cedo, levantar de madrugada não é fácil, levantar de madrugada para trabalhar, às vezes as pessoas vão, mas levantar de madrugada para orar, não é porque Deus está acordado de madrugada e a gente vai acordar ele mais cedo não, viu? Ele está pronto a todo momento, é porque, na verdade, é um momento que a gente começa a encontrar que você só acorda de madrugada se você tiver um propósito, meu irmão. Tem gente que tem um propósito, vai acordar cedo, porque vai para a praia comer farinha misturada com areia, e levando sabonete ainda. E tem gente que vai acordar cedo, porque tem que ir para a canoagem, tem gente que vai correr, tem gente que vai fazer um monte de...